E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre, vocês estão no canal Controle e Confio, sejam todos bem-vindos! E aí, gente, vamos de um box hoje. Hoje a gente vai de um box bem interessante, é coisa mais de função estética, mas eu acho que vocês vão curtir. Antes da gente começar, acesse nosso site sempre aí, controleconfio.com.br, tá bom? Lá tem todas as nossas postagens, tem várias notícias legais que sempre que eu vejo eu tento postar lá. Algumas indicações de compras, como essa que eu vou abrir aqui agora e vocês vão ver. E também tem nossos canais dos nossos afiliados, como a Terabyte, a Amazon, a Aliexpress, a Trilogy Game, a Shopee e a Aston Games, tá bom? Então, vamos começar logo! O pacotinho tá aqui na mão, ó. Bonitinho, já esperando. Chegou hoje aí pra gente. Vou abrir aí já. Fazer bem rapidinho esse unboxing. Vamos aí. Voou pedaço de papel, voou tesoura. Olha. Olha que legal! Então tá aí, ó. É um conjunto de cabo slave, olha que maneiro. Vem os prendedores e os cabos. Eu vou abrir aqui agora, que legal. Eu tenho um cabo slave, vocês podem ver meu computador ali, ó. Tem um cabo slave branco, o Renan que me deu. É um que ele tinha lá sobrando e me deu. E faltava o da CPU, da GPU. Aí eu peguei o kitzinho. Os cabos. E as travinhas. Eu não sabia que vinha as travinhas, que legal. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Aqui, as travinhas. Bacana, olha só. As travinhas são transparentes. Legal, eu sempre vejo preto, né? Achei legal ser transparente. Aqui tá os cabos. Deixa eu ver. Esse aqui, PCI Express, PCI Express. E esse aqui deve ser o de GPU. O de GPU veio um só. É isso mesmo? É, um deles aqui é PCI Express e o outro é GPU. Que legal os cabos. Oh, bem bonitinho os cabos, olha. Aqui, ó. Que bonito. A textura é bem bonitão, ó. Aqui, ó. Cabo, PCI Express. Bacana. Foca aí, câmera. Aí, ó. Cara, bem legal. Bem legal os cabinhos aqui. Aí, ó. Então eu pedi. Veio um de GPU. O de CPU eu não vou usar. Vai ficar sobrando. Aí, aqui. Outro. Aí, tem um de CPU e um PCI Express. Tá aí, ó. Que maneiro. Que legal. Vou mostrar eles aí pra vocês no site. Cara, eu já tô doido pra montar. Vai ficar bonitinho. Vou mostrar aí pra vocês o site. Eu vou fechar nossa câmera aí. Nossa câmera drone. E tá aqui o site, ó. Então tá aí o site da AliExpress. Bacana. Tá bom? Eu vou deixar esse link aí na descrição. Tem eles na cor vermelha, branca. Um azul e preto. Tá bom? Existem vários tipos de cabos desse aí na AliExpress. De várias cores. Vários modelos. Várias configurações. Eu peguei esse porque é o que eu me entenderia. Igual falei pra vocês. Os de CPU eu nem vou usar. Vou usar só o de GPU. Que são dois, né? Vão ser dois de oito. E vou usar o... 24 pinos. Legal. Curti que chegou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Em breve, em breve, em breve, vai chegar o último item que faltou no meu computador. Aí eu ponho esse item e a gente vai fazer uma série de tudo que o meu computador tem. Cada composto, cada item que foi feito. Cada modificação pra ele ficar pronto do jeito que ele tá hoje. Tá bom? Tá até aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada. Deixa eu ligar a câmera aí de novo. Aqui o bichinho, ó. Então a gente vai ter um vídeo completo. Vamos falar de gabinete, fio, fãs, memórias, telinha de watercooler, placa de vídeo, tá bom? Em breve a gente vai ter isso aí no canal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, câmera. A câmera tá tremendo. Ah! Derrubei a câmera. Então tá aí. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado aí. O link vai estar aqui na descrição desse Aliexpress. E se puderem comprar com esse link, vocês vão estar ajudando bastante a gente aqui. Tá jóia? Obrigadão, gente. Boa jogatina. Valeu. Obrigado. Segue nosso site. Vê lá.